Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Jojo Afundo, estátua dos stands. Bom, esse vídeo aqui foi sugerido por um dos mitos lá da Twitch, tá bom? E, bom, o nome do canal é Aquele Canal Lá. É. Bom, já até sou inscrito nele, eu já devo ter visto algum vídeo desse canal. Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora ver, entendendo melhor aí quais são os status de cada stand. De repente ele vai estar falando a respeito dos poderes de cada um. Eu não sei se é basicamente isso, mas bora entender aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ah, delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uai! ALEXANDRE MARIA Quando você estava assistindo ou lendo o Jô Jô, você já deve ter se deparado com essas rodinhas cheias de letras ou com essas tabelas. Esses são os status dos stands e servem pra estabelecer os parâmetros. São eles que definem o que cada stand pode ou não fazer. O problema é que eu vi muita gente explicando isso muito por cima, de forma muito pouco detalhada. E é uma coisa bem difícil de entender, na verdade. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o que cada letrinha dessa significa. É um vídeo muito bom pra você que quer se aprofundar mais em Jô Jô. Então compartilha ele com seus amigos, porque o canal teve uma queda brusca de views e vai me ajudar bastante isso. Mas enfim, vamos pro vídeo. Entendo muito bem como é que é isso. Então o primeiro item que a gente vai analisar é o poder destrutivo. O poder destrutivo mede a força e a capacidade de destruição que um stand pode fazer em outros usuários ou a sua volta. Um stand que possui um status nulo em poder destrutivo é completamente incapaz de gerar dano em qualquer outro usuário de stand usando a sua habilidade. Ou sem algum tipo de ajuda externa. Eles também não conseguem quebrar o objeto algum. Ele é usado em stands que não são manifestados fisicamente, geralmente. Um exemplo disso é o stand Bohemia Rapassódia, que não possui uma forma física. E o Homestones, que só te mata se você escolher tocá-lo. Um stand que possui empoder destrutivo é praticamente incapaz de gerar dano, tendo uma força equiparável a de uma criança. Podendo quebrar apenas materiais muito frágeis. O exemplo mais claro disso é o Echo's Act One, cujos socos mal conseguem ser sentido pelos outros. Outro bom exemplo é o stand Bastet, que basicamente só te dá um choque. Todo dano que pode ser causado em você é feito pelos itens que o magnetismo atrai. Mas o stand em si só te dá um choque. Se você estiver num lugar livre de magnetismo, nada vai acontecer além do choque. Outro stand parecido são os Sex Pistols, que na teoria são fraquíssimos, mas que podem ser letais por fazerem as balas tomarem uma determinada trajetória. Mas eles mesmos são bem fraquinhos. Caraca. Um stand que possui D em poder destrutivo é consideravelmente mais fraco que um humano normal. Mas ainda assim pode causar danos e quebrar materiais pouco resistentes. Um bom exemplo é o Heaven's Door, que pode até socar, mas não é tão forte assim. Ou o Hermity Purple, que pode ser usado como uma espécie de corda, chicote ou coisa do tipo. Mas que depende do Amon pra fazer um dano mais considerável. Um stand que possui Sem, poder destrutivo, pode causar um dano médio com seus poderes e possui uma força física comparável à de um humano normal. Um exemplo disso é o Metallica, que mesmo não podendo desferir socos, pode lentamente levar alguém à morte. Ou o Gold Experience, cujos socos são tão fortes quanto os de uma pessoa normal. Um stand que possui B em poder destrutivo pode causar um dano considerável com seus poderes e tem uma força física maior que a de um humano normal. Podendo destruir objetos mais resistentes, como gesso ou madeira. Bons exemplos seriam o Aerosmith, que tem as metralhadoras, e o Scary Monsters, que é basicamente um dinossauro. Um stand que possui A em poder destrutivo é absurdamente forte e pode causar morte facilmente ao usar sua habilidade. Além dele ser muito forte, ele ainda pode destruir até metais mais resistentes. Isso é o que mais chega perto da perfeição no quesito que a gente viu até hoje na série. O exemplo perfeito disso é o Star Platinum, que tem socos tão fortes que podem destruir até estruturas com a mesma dureza de diamantes. E o Killer Queen, que mesmo não sendo tão forte fisicamente, pode explodir tudo que toca. Então a habilidade acaba compensando a falta de força física. Um stand que possui um poder destrutivo infinito nunca foi mostrado na série, mas dá pra teorizar que ele seria um stand que pode matar e destruir o que ele quiser sem nenhuma dificuldade. O que mais chegou perto disso foi o Gold Experience Requiem, que é aparentemente a invenção. Pronto, já tomei mais um spoiler, que merda. A verdadeira extensão de seus poderes nunca foi mostrada, então ainda é um mistério. Muito obrigado a quem me indicou esse vídeo. A velocidade serve pra medir a agilidade, os reflexos e a movimentação de um stand. Se um stand tem velocidade nula, ele não consegue se mover de forma alguma, ou então ele não se manifesta fisicamente. Um exemplo disso é o Dragon's Dream, que é uma espécie de talismã, ou o Burning Down the House, que não consegue se manifestar. Stands que tem em velocidade são extremamente lentos e se movimentam numa velocidade inferior a 8 km por hora. Isso também inclui os movimentos num geral. O melhor exemplo de um stand assim é o Silver Chariot Requiem, que se movimenta apenas caminhando. Stands que tem D em velocidade costumam ser mais lentos que um humano normal, tanto em movimentação quanto em manifestação e agilidade, ficando entre 9 e 17 km por hora. Um exemplo seria o Whitesnake, que demora muito pra utilizar suas habilidades. Stands que tem em velocidade tem a mesma velocidade de um ser humano normal, em todas as suas ações, ficando entre 19 e 45 km por hora. Um exemplo seria o Sheer Heart Attack, que tem a velocidade de um carrinho de brinquedo. Stands que tem bem velocidade costumam ser bem mais rápidos que um ser humano normal, ficando entre 46 e 104 km. Um exemplo seria o Aerofanto Green, que apesar de não se movimentar muito rápido, tem ataques que compensam isso. Stands que tem A em velocidade costumam ser absurdamente rápidos, entre 16 km para velocidades que beiram a da luz. O melhor exemplo seria o Silver Chariot, que consegue atacar o J. Guy ou mesmo esse se movimentando na própria velocidade da luz. Apenas dois Stands na série inteira tiveram a classificação infinita em velocidade. Sendo eles o notórios BID, que segue qualquer objeto pela velocidade, então ele vai assumir a velocidade desse objeto, não importa qual ela seja. E o Made in Heaven, que consegue acelerar o fluxo do tempo. Então já deu pra ver o tamanho do poder que Stands assim tem. O alcance médio até que distância um Stands pode se manifestar, influenciar os seus arredores e se mover. Ok. Um Stand que tem o alcance nulo é limitado a se manifestar e usar sua habilidade dentro do alcance do corpo do próprio usuário. O melhor exemplo é o Ashton Baby, que deixa invisível apenas a própria usuária e o que ela toca. Um Stand que tem E em alcance é um Stand que pode alcançar de 1 a 3 metros longe do usuário apenas. Um exemplo seria o King Crimson, que só consegue atacar estando muito perto de suas vítimas. Um Stand que tem D em alcance é um Stand que pode alcançar de 4 a 7 metros longe do usuário apenas. Um exemplo seria o Armity Purple, que não se distancia muito do braço do Joseph. Um Stand que tem C em alcance é um Stand que pode alcançar uma distância considerável do usuário. Mais ou menos de 8 a 15 metros. Aqui se encontra a maioria dos Stands. Um Stand que tem B em alcance é um Stand que pode se distanciar muito do usuário, de 16 a 49 metros. Um bom exemplo seria o Aerosmith, que o Narancia usa pra ver se a área tá livre de inimigos. Um Stand que tem A em alcance é um Stand que pode se distanciar absurdamente do usuário, indo muito além de 50 quilômetros. O limite exato não é muito claro. Um bom exemplo seria o Harvest, que pode vasculhar Moryu inteira. Apenas dois Stands mostraram teu alcance infinito na série. O primeiro é o Notorious B.I.D., que consegue se manifestar mesmo quando o usuário morreu e a milhares de quilômetros do local que isso aconteceu. E o Bohemia Rapassódia, que afetou o mundo inteiro. Caraca, bicho! A durabilidade ou a persistência é um tema polêmico. Não se sabe direito se mede quanto tempo um Stand pode usar suas habilidades ou quanto dano ele pode receber. Eu, sinceramente, acho que faz mais sentido a questão do dano, já que o King Crimson e o The World podem usar suas habilidades por mais ou menos 10 segundos e um tem E enquanto o outro tem A. Então, na minha opinião, a questão do dano faz mais sentido. Um Stand que tem a durabilidade nula seria um Stand que simplesmente não consegue se defender. O Burning Down the House é o único de toda a série que tem o status nulo, já que ele nem sequer pode se manifestar pra defender o Emporio. Um Stand que tem E em durabilidade tem a resistência comparável à de um pedaço de papel ou de vidro, sendo extremamente frágil. Geralmente isso é compensado por Stands que eliminam os inimigos muito facilmente ou que não permitem que o inimigo se aproxime, como é o caso do Purple Race. Um Stand que tem D em durabilidade tem a resistência comparável à de camadas grossas de vidro ou gelo, mas ainda podem ser facilmente feridos. Um exemplo de um Stand assim seria o Stick Fingers. Um Stand que tem C em durabilidade tem a resistência de um humano normal. Um exemplo de um Stand assim seria o The Hand. Um Stand que tem B em durabilidade tem a resistência comparável à de rochas e metais como ferro ou aço, sendo consideravelmente resistentes. Um bom exemplo seria o Killer Queen. Um Stand que tem A em durabilidade tem uma resistência altíssima, podendo resistir a golpes que normalmente seriam fatais. Aqui se encontra a maioria dos Stands. Agora dá pra entender como que os Stand Users não morrem com os focos do Star Platinum, né? Verdade. O único Stand que tem a durabilidade infinita que já apareceu na série é o Notorious B.I.D., já que ele não pode ser destruído de forma alguma. E antes que você pergunte nos comentários, sim, ele é o Stand com os status mais altos da série até o momento. Que eu não conheço. A precisão mede a exatidão em que um Stand pode usar a sua habilidade em um alvo específico. Um Stand que tem a precisão nula não necessita mirar pra usar a sua habilidade. Um bom exemplo seria o Mendon, que tem o poder de voltar ao tempo, mas não usa o seu Stand pra atacar. Um Stand que tem A em precisão tem uma dificuldade imensa em reagir, coletar informações ou realizar tarefas específicas, sendo bem inferior a um humano em algumas dessas tarefas ou em todas. A maioria dos Stand se encontram aqui, mas um bom exemplo é o Sheer Heart Attack, que é automático e só segue o calor. Um Stand que tem D em precisão tem uma mira bastante ruim, geralmente precisando focar em ataques diretos e de curta distância. Um bom exemplo seria a Spice Girl. Um Stand que tem C em precisão tem a capacidade de reagir ao ambiente da mesma forma que um humano normal, tendo um tempo de reação entre 10 e 30 segundos para a maioria das coisas. Geralmente os Stands humanoides estão aqui, como o Gold Experience. Um Stand que tem B em precisão tem a capacidade de reagir ao ambiente de forma bem mais rápida que um humano normal, tendo um tempo de reação entre 10 e meio segundos para a maioria das coisas. Aqui ficam os Stands excepcionalmente rápidos, como o Crazy Diamond. Um Stand que tem A em precisão tem a capacidade de reagir ao ambiente de forma absurdamente rápida, com um tempo de reação dentro de milésimos de segundo. Pouquíssimos Stands tem essa capacidade de reação. Um bom exemplo seria o Star Platinum, que consegue pegar uma bala que acabou de ser disparada. Um Stand que tem a precisão infinita nunca foi mostrado, mas seria um Stand que conseguiria reagir a tudo de forma imediata, beirando a onisciência. Pô! E por último, nós temos o Potencial de Desenvolvimento, que serve para medir o quanto um Stand pode evoluir na utilização de suas habilidades. O status vai caindo conforme o usuário vai aprendendo a dominar o seu Stand. Um Stand que tem o Potencial de Desenvolvimento nulo, é um Stand que já atingiu o seu Potencial de Evolução máximo. São pouquíssimos os casos, como o Star Platinum durante a parte 6. Um Stand que tem A em potencial de desenvolvimento, é um Stand que já está praticamente no seu auge, ou ele já aprendeu tudo o que poderia, ou ele foi desperto estando praticamente pronto. Um exemplo seria o Tusk 4, que como o último ato desperto é o mais desenvolvido de todos. Um Stand que tem ID em potencial de desenvolvimento, é um Stand que já aprendeu bastante, mas que ainda pode aprender mais. Um exemplo seria o Stick Fingers, que apesar de ser bastante versátil, acabou descobrindo novos jeitos de ser utilizado durante a parte 5. Legal, legal. Um Stand que tem 100 em potencial de desenvolvimento, é um Stand que já está no meio do caminho. Ele já aprendeu o suficiente, mas ainda pode aprender muito mais. Um exemplo seria o Crazy Diamond, onde o Josuke vai descobrindo maneiras de utilizar o seu Stand a longa distância, parece que o Jotaro é. mesmo já tendo dominado ele no corpo a corpo. Ah. Um Stand que tem bem potencial de desenvolvimento, é um Stand que tem muito o que aprender ainda, e ele vai ficar muito mais forte quando for devidamente treinado. Um exemplo seria o The World, que mesmo sendo extremamente poderoso, ainda precisava de treinamento para dominar o tempo parado. Já pensou? Um Stand que tem A em potencial de desenvolvimento, é um Stand que ainda não aprendeu quase nada sobre as suas habilidades, e como utilizá-las. O melhor exemplo possível é o Gold Experience, porque a galera vive falando que ele tira um poder novo do nada a cada capítulo, e o motivo é exatamente esse. Ele tem um potencial de desenvolvimento muito, muito alto. Ah. Um Stand que tem um potencial de desenvolvimento infinito nunca apareceu, mas seria um Stand que poderia literalmente aprender tudo sobre tudo. Ele ia beirar a onipotência, e é por isso que nunca apareceu nada parecido. Ainda vai aparecer então. Bom, agora que eu já expliquei tudo, cabem algumas explicações. Primeiro, não leva muito a sério os status das primeiras partes. Como o Araki ainda estava formulando o conceito, muitos não fazem sentido nenhum. Por exemplo, na parte 3, somente o The World e o Starplast não têm A em poder destrutivo. Ok, eu entendo que eles são os mais fortes, mas pensa bem. Lembra do Kring, que pode literalmente virar uma bola intangível que destrói tudo que tem na sua frente? Ele tem B em poder destrutivo. Ou então, lembra do Magician's Red, que pode literalmente controlar o fogo? Ele também tem B em poder destrutivo. Na parte 4, os únicos que têm A em poder destrutivo são o Crazy Diamond, o Killer Queen, o Sheer Heart Attack e o Red Hot Chili Peppers. Mas aí você tem que lembrar que o Okuiaço também pode apagar o que ele quiser, e tem B em poder destrutivo. E isso nem é o pior. Se você pega o Stand do Whole Horse, que ele atira uma bala que literalmente rastreia o alvo, ele tem E em precisão. Isso mesmo, ele tem E em precisão. E em precisão. Lembra daquela vez que a bala conseguiu ser mais rápida que o Silver Chariot, que já foi provado que tem a velocidade da luz? Pois é, o Stand dele tem B em velocidade. Tem vários casos que não fazem o menor sentido, mas esses são os piores, eu acho. Segundo que não é o status que faz um Stand ser bom ou não. O status do Kiss, da Hermes, tem A em literalmente todos os atributos exceto em precisão. Um Stand assim é equiparável a Star Platinum, que tem A em tudo, exceto em alcance. E consegue ser melhor que o The World. Isso não quer dizer que a Kiss nem seria o The World, ou qualquer outro Stand OP da série, como o King Crimson, ou o G4C, ou qualquer um desses. Terceiro, que como eu disse, o A de um Stand não necessariamente é o A de outro Stand. Muita gente assume que A é literalmente a velocidade da luz pela cena do Silver Chariot, mas não necessariamente. Um Stand com A é muito rápido, com certeza, mas não necessariamente ele viaja na velocidade da luz. Um soco de Star Platinum, por exemplo, se fosse na velocidade da luz, ia causar uma explosão, já que a força é igual a massa vezes a aceleração, então pensa a massa de um soco de Star Platinum vezes mais ou menos 300 mil metros por segundo. Então é importante saber e entender esses conceitos, mas não é necessário levar eles muito a sério. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostei. Compartilha esse vídeo, porque me deu um trabalho absurdo e o YouTube cortou meu alcance. Então um forte abraço e até a próxima. É, YouTube sendo YouTube, né? Mas tá aí o vídeo lá do aquele canal lá, tá bom? Poxa, muito boa a explicação dele, eu gostei. Eu também realmente, eu não sabia... Melhor, eu vi essas paradas de classificação A, B, C e tal, aquele outro que eu acho que é o... Eu esqueci o nome desse símbolo, cara, mas é o símbolo que representa o infinito, no caso, né? Mas eu nunca entendi, eu sabia que era o status, mas eu não sabia exatamente qual é o tamanho do poder de cada stand em relação ao outro, no caso, tá ligado? Mas pelo menos aqui com esse vídeo, eu já tive meio que um pouco de noção em relação a isso. Muito bom esse vídeo aí, na moral. Gente, o link do aquele canal lá estará na descrição do vídeo, tá bom? Bora dar uma moral pro cara, pelo visto que ele tá sofrendo algum problema no YouTube, assim como eu, estão sofrendo um problema aqui também, tá? Então bora dar uma moral pro canal dele lá, pra ver se ele consegue engajar novamente os vídeos dele, tá bom? Todos eu tô assistindo na Twitch, caso vocês não estejam sabendo, tá bom? Tô vendo a parte 5, por isso que eu falei que eu tô levando spoiler. Até o momento eu só assisti até a parte 6, que no caso eu vi na Netflix, da Jolene, no caso. Mas a parte 5 eu tô assistindo ainda, tá? Então, se vocês quiserem, também tem o link aqui na descrição da Twitch. E quando eu faço a live, eu geralmente aviso na comunidade. Então fique atento. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Muito obrigado por terem me acompanhado até aí. Por favor, se inscreve também no meu segundo canal, pra me dar aquela moral lá também, tá bom? Bora chegar nos 10k lá, pra poder ficar tranquilo, caso aconteça alguma coisa com esse canal. Espero que não, mas caso aconteça, a gente já tem um canal lá, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. É só guardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau. Tchau.